Suspense? Nossa! Quando eu tô vendo algum filme... Agora tá mais alegre, mais suave... Ih, voltou o suspense! Quando eu tô vendo um filme com esse som... Que tá se repetindo... Eu sempre fico pensando... Meu Deus, o que será que vai acontecer? Alguma coisa muito séria, muito grave... Voltou uma coisa... Irreverente, alegre... Muito interessante esse contraste... Que delícia! Gosto muito! Esse contraste do suspense com alegria... Numa voz super agradável... Muito divertido... Irreverente... Ela regravou Boca de Sapo... Que eu já gravei também... Muito bom o repertório todo... Quer dizer, tem umas que eu não conheço... Olha... Ainda não ouvi não, mas eu recomendo... Era virgem no ouvido... E ele nunca reclamou... Pra ser sincero... Eu acho que isso é fácil... Muito gostoso! Amei! Nem eu nem dela... Nem as tia... Nem a marinha... Num cocotão... Porque faz...